Oi, aqui é a Dani do Trecos e Trapos e esse é mais um na minha caixa de correio especial Buenos Aires. Dando continuidade então aos livros que eu comprei em Buenos Aires, eu e o Juliano compramos em Buenos Aires, eu vou mostrar hoje uma coleção que eu comprei quase completa nos cebos, em vários cebos de Buenos Aires, que é a coleção Grandes Civilizaciones de la Historia. São 20 volumes das Grandes Civilizações de la Historia, é uma edição que o Clarín, o jornal Clarín, publicou, dentro daquele esquema Biblioteca Folha, Biblioteca ZH também, eles publicaram um volume por semana, enfim, e eu acabei comprando, cada um custou menos de 2 reais, porque era 5 pesos cada um, e eu vou mostrando então um por um para vocês verem. Primeiro Roma, Historia e Sociedad, bem bonito, eles são cheios de ilustrações, o segundo Roma, Mitos e Cultura, o terceiro, Maias, Historia e Sociedad, e o quarto, Maias, Mitos e Cultura, aí o quinto, é Grécia, Historia e Sociedad, Esses livros dessa coleção são muito bacanas pelo texto e pelas ilustrações. Para quem é professor de História, eu estou me formando em História agora em fevereiro, na minha formatura, serão muito úteis para preparar a aula, enfim, para ter ilustrações para mostrar para os alunos, e para a gente mesmo poder ter um resumão, assim, das coisas, é bem legal. Esse Grécia, Mitos e Cultura, Astecas, História e Sociedad, Astecas, Mitos e Cultura, que é o número oito, depois o número nove, Egito, História e Sociedad, Aí, eu pulo direto para o número onze, Incas e Culturas Andinas. Está até com um preço aqui na frente, cinco pesos. O número doze, Persas. O número treze, China, História e Sociedad. O número quatorze, China, Mitos e Cultura. E aí, o número quatorze, eu comprei dois. Porque como eu fui comprando um em cada cebo, eu acabei, nos últimos, quando faltava só cinco para completar a coleção, eu não sabia mais direito o número dos que faltavam, não me lembrava mais, porque eu não comprei todos no mesmo dia. E aí, eu ao invés de comprar o número dez, acabei comprando outro número quatorze. Mas, ele não vai ser desperdiçado. O quinze, Hebreus. O dezesseis, Víquins, ou Víquingos. O dezessete, Japão, Japão. O dezoito, Celtas. O dezenove, Bizâncio. E o vinte, Índia. São livros muito bacanas. Uma ilustração mais linda que a outra, com fotos, com... Aqui, por exemplo, tem uma imagem com explicações das partes da imagem. Isso é muito legal, é muito didático, muito didático esses livros. E aí, um dos cebos que eu comprei e me deu um marcadorzinho, é o Akater, que vende livros, CDs, vídeos e revistas. E aí, pra terminar essa edição, eu vou mostrar dois livros com capa dura que eu comprei, que foram muito em conta. O primeiro deles é esse, Imperador, Imperador, La Muerte de los Reyes. É o segundo volume de uma trilogia, eu não encontrei os outros volumes. Ele é capa dura, aqui a lovinha. Ele custou 15 pesos. Na verdade, 15 pesos era o preço original dele. Como eu comprei dentro de uma promoção, comprava 3 de 15 pesos, pagava 40 pesos ao invés de 45. Então, ele custou menos de 15 pesos. Aqui ele tem uma textura bem legal. Valeu muito a pena. Eu espero poder voltar pra Argentina em breve, pra completar a trilogia. Até se eu encontrar também Mercado Livre, enfim, em cedos por aqui. Porque eu fiquei com muita vontade de ler. E o último dessa edição é esse aqui, que custou 30 pesos. Esse eu não comprei em nenhuma promoção. Mas 30 pesos é menos de 15 reais. Amores Iguales, Antologia de la Poesia Gay e Lésbica. Edição e Prólogo de Luiz Antônio de Viena. Da editora La Esfera de los Libros. Ele também é capa dura. Aqui, a capa dele sem a luvinha é igual. Bom, nessa edição são apenas esses livros. A pilha ainda tá ali esperando pra mostrar outras coisas que eu trouxe. Antes de terminar, eu queria agradecer ao Juliano por ter me dado essa oportunidade de conhecer Buenos Aires, que é uma cidade linda. de poder fazer minha primeira viagem internacional. Muito obrigada. Muito obrigada pelos livros, pelos presentes, tá? Eu amei. E eu espero poder retribuir em breve. Um beijo. Até a próxima na minha caixa de correio. Os comentários estão abertos. Dúvidas, críticas, sugestões. Tudo que vocês quiserem deixar claro. Me respeitando as regras de convivência. E de bom senso. Então, até a próxima na minha caixa de correio. Tchau.